Olá meus amigos, essa é a nossa seleção de produtos GearBest para você. É uma seleção feita cuidadosamente e com carinho de produtos de qualidade que a gente separa e seleciona para você. Aqui na descrição desse vídeo eu vou estar deixando o link do produto que você pode adquirir através da GearBest que é a parceira dos nossos canais. E na sequência desse vídeo eu vou estar deixando com você o trailer do produto escolhido para você para esse vídeo que você está assistindo. Então se você gostou do produto, se você tem interesse, clique no link que está abaixo e você vai ser redirecionado para a página desse produto. Lembrando a você que a GearBest durante esse mês está parcelando até em 12 vezes as suas compras. Qualquer dúvida você pode postar aqui que a gente vai estar entrando em contato e te explicando melhor como você pode adquirir esse produto. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês e fiquem agora com o trailer do produto que selecionamos para você para esse vídeo que você está assistindo. Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal está ligado. Muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui nos nossos canais. E olha bem, já começou, já deu início agora no mês de novembro de 2017 a Black Friday chinesa pessoal. É uma loucura de preços e descontos. Se você realmente está querendo comprar e quer um ótimo desconto, já tem desconto rolando aí na Black Friday. A gente já está mostrando aí para vocês algumas telas. Eu vou estar deixando o link aqui para você ser redirecionado para essa tela aí da Black Friday chinesa. Onde você vai ter que obter vários descontos aí de 40%, 30%, 20% e atenção porque o ápice dessa promoção deles é dia 11 do 11. Lá vai ter descontos no dia 11 do 11, na sexta-feira, descontos de até 80%. Eu estou mostrando alguns produtos para você ter base aí nessa data. Hoje a gente está dia 1º de novembro. A gente já está começando te informando sobre essa mega promoção da Gearbest que é parceira aqui dos nossos canais. A gente está deixando algumas imagens aí para você ver. Essas imagens que você está vendo é a imagem da página que você vai ser redirecionado. Aí você tem que lembrar de alguns detalhes. Detalhes tais como, por exemplo, produtos que você comprar até 50 dólares não são taxados no Brasil. Acima de 50 dólares aí você tem que levar em consideração que você vai receber uma taxação que chega até 60% do valor do seu produto. E mesmo assim, com todos esses descontos e mais essa taxação do governo brasileiro de 60% aí, ainda compensa em muito. Basta você fazer a comparação dos produtos e você vai ver que compensa demais mesmo você ter aí produtos comprados. Não, Black Friday da China. Então, estou deixando aí para vocês o link. É só você clicar no link e você vai ser redirecionado para lá. Todos os preços e promoções está lá. Basta você clicar em cima do produto. Tem marcas famosas, tem muita coisa barata, tem muita mercadoria aí, ó, de 50 centos. É muita coisa boa, pessoal. Celulares, tablets, o que você quiser. Computador. Então, tudo vai entrar em promoção e você não pode esquecer e deixar de visitar a página também no dia 11 do 11, na sexta-feira, que vai ter descontos aí para você de até 80%. Mas você já tem aí vários descontos sendo oferecidos. E a gente está mostrando aí para você. Basta você clicar no link e você já vai ver aí a quantidade de produtos com descontos excelentes que a Gearbest está promovendo e disponibilizando aí para você com esses produtos da China. Então, eu deixo para você aí esse link. Espero que eu possa ter te ajudado, que você possa obter e ter boas compras aí com essa promoção. Se você gostou, dê aquele seu like, aquele seu joinha. Se inscreva no nosso canal, indique o canal aos seus amigos. E se você puder nos ajudar um pouco mais ainda, divulgue esses nossos vídeos aí nas suas redes sociais. Meus amigos, um abraço e até os nossos próximos dicas e produtos selecionados aqui da Gearbest, que é a parceira aqui dos nossos canais. Meus amigos, um abraço e até os próximos dicas. Meus amigos, um abraço e até os próximos dicas.